O que é o canal do tempo? Entrando aqui no canal normal, tem aqui o Valeu, clica aqui, ou então o Pix aqui, onde o pessoal pode doar de R$1,00 para cima. Não precisa muito mais do que isso não, isso por mês está excelente. E aqui nós temos o nosso patrocinador, a Segna com seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta onde o pessoal pode comprar com desconto, desde que digam que vira uma propaganda no canal do tempo. Segna, seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta e de atuação na América Latina catarinense. E agora a propaganda. A concorrência sobe o preço, então a Segna baixa o preço, a concorrência cobra frete, então a Segna paga o frete para você. A concorrência te cobra para atualizar, o GPS aqui é de graça, a atualização para sempre. A concorrência é importada, Segna é nacional. Isso é Segna GPS, o seu GPS Agrícola. Antes nós vamos mostrar aqui a nossa gorda, aqui ó. Olha a gorda aqui no colo, olha aqui, que fogo ó. Essa aqui, adora um carinho, mas olha, é sentar, a hora que tu sentou ela vem, enquanto não sentar ela não vem aqui para a cadeira. Parece que já sabe a hora de gravar. Parou a gravação, ela vai embora. É só para ficar ali recebendo carinho. Essa aqui é a gorda. E ali está a nossa querida Mica. Aqui ó. Também bem calminha, bem sem vergonha. Então a gorda, e agora vamos aqui a nossa previsão. Olha, melhorou bastante. Vamos ver aqui ó. Isso aqui, deixa eu diminuir aqui, pronto. Do dia 15 de dezembro a 13 de janeiro. Muita chuva no Pará, que é o que se espera nessa época do ano. Leste do Mato Grosso, centro-norte de Goiás. Tocantins, principalmente a metade sul do Tocantins. Essa área lilás aqui é muita chuva. Isso aqui em 30 dias é bastante água. O centro-norte de Minas também, com bastante chuva. Toda essa parte aqui ó, centro-norte de Minas Gerais. Esse cantinho aqui do Espírito Santo. Começando aqui pelo Maranhão. Nós temos também uma chuva bem significativa em todo o Maranhão. Entre agora a primeira quinzena, a segunda quinzena de dezembro e a primeira de janeiro. Aquilo que a gente vem falar de um tempão, do dia 15, 18, de dezembro para frente, a chuva começaria a vir com força. Então vem chuva aqui. Só que tem um detalhe. Vamos ter problemas de algum veranico nessa região aqui, provavelmente em janeiro. Então aqui ó, Piauí com chuva bem significativa. Todos esses valores aqui são chuvas muito altas. Aqui já é chuva moderada forte. Aqui chuva forte, chuva forte, bem forte, bem forte, muito forte e chuvarada nessa região aqui ó. E mais ainda aqui quando fica Lilás. Quando chega no Piauí também ó, pega Teresina com muita chuva. Todo Piauí começa, principalmente agora, da segunda quinzena de dezembro para frente. Aqui ó, na região do Ceará, toda a faixa oeste do Ceará, centro-sul do Ceará. Mesmo essa parte aqui ó, do centro para o leste do Ceará, também vai ter chuva significativa. Não é tão forte esse vermelho quanto é, por exemplo, aqui. Aqui é bem, aqui é mais do que o dobro dessa área. Aqui já é uma chuva significativa e aqui também. Sempre lembrando, isso aqui é uma média. Tu pode ter pontualmente dentro dessa área vermelha aqui, alguns valores maiores do que aqui. Ou às vezes até do que aqui. Mas normalmente não é tão grande, mas já é um bom volume de chuva. Pegando todo o litoral do Ceará, algumas vezes deve começar a descer a Zecito. Muita umidade vindo aqui da Amazônia também. Algumas vindo aqui, alguns votos que vão trazer, alguns vecãs que vão trazer chuva para essa região. O pessoal fica perguntando por que eu falo muito Ipú. Gente, eu falo Ipú porque eu participo de um grupo de Ipú, onde tem seu mitonho. É um senhor gente fina, que a gente já tem contato há dois anos. Por isso que eu falo Ipú. Eu não falo as outras cidades do Ceará. Primeiro que a gente ainda não conseguir decorar todas as cidades. Aí o pessoal, ah, mas a cidade mais importante é a tal cidade. Gente, o que importa é o Ceará. Aqui, todo o norte do Ceará é essa situação. Depois vocês vão lá no Google, no mapa, e observem quais as cidades que tem aqui. Se não me engano aqui deve ter, ou fica o açudo de Orozco, nessa região aqui, provavelmente. Então todas as cidades dentro dessa área aqui vão ter uma chuva boa. Todas as cidades dentro desse marrom aqui, aqui é o centro-sul do Ceará, toda a divisa com o Piauí, vão ter uma chuva boa. E aqui nas Serras de Ipú. Será que é tão difícil só porque a gente fala Ipú? Pô, é como falar de São Joaquim. Parece o Lagiano. O Lagiano aqui conta uma história. São Joaquim tem 26 mil habitantes. Laje tem 160 mil habitantes, 170. Aí o pessoal no Brasil pergunta, onde é que é Laje? Ah, Laje fica perto de São Joaquim. Rapaz, os Lagianos pulam pela escada. Imagina, eu comparando, sendo a referência, uma cidade de 26 mil habitantes com uma de 170. Por quê? Porque São Joaquim é conhecida no Brasil inteiro pela neve. Laje não. Aqui, Ipú, eu conheço Ipú por causa do seu mitonho e do grupo que a gente participa lá. Então, vamos ficar quietos. Sempre uma bronca, né? Aqui, ó, em toda a região de Ceará vamos ter pancadas de chuva, principalmente aqui no centro-sul. Aqui, quando vai para o nosso elefantinho, nós temos aqui, ó, na região da Tromba uma boa chuva. Tu vê que chegou dezembro, chegou e começa a chegar janeiro, a chuva vai melhorando em todo o nosso elefantinho. Então, o pessoal que quer plantar tanto aqui no Ceará quanto na região do elefantinho, na Paraíba, Pernambuco, já dá para começar de maneira cautelosa. Vamos dizer que tu vai plantar 100 hectares. Planta 5, 10, 15. Agora, o longo começa por agora, vamos dizer, agora no dia 15, 16. Quer dizer, 15, 16, 17, começa agora, de repente planta mais um pouquinho lá pelo dia 28, 30 e depois o restante ali pelo dia 5, 10 de janeiro. Por que fazer essa diferenciação? É aquilo que a gente vem falando. A irregularidade. Tu pode, mesmo dentro do Nordeste, como no Centro-Oeste, tu pode ter o quê? Uma estação chuvosa com muita chuva, mas daqui a pouco, dentro desse período, tu tens um intervalo de 10, 15 dias, 18 dias sem chuva. Se pega no final do enchimento de grão, ótimo. Se pega na colheita, ótimo. Mas se pega no começo do enchimento de grão ou na florada, isso pode significar perda de potencial ou perda mesmo. Então, e para quando tiver excesso de chuva, de repente um dos 100 hectares, tu perde 5, 10 ou excesso de chuva, falta de chuva, outro não conseguiu fazer a limpeza, ou deu muita doença, outro não conseguiu colher. Então, não concentrar tudo uma vez. Mesmo que o período de chuva seja curto, de repente 5 dias de diferença, 10 dias de diferença entre um plantio e outro, já pode ser uma diferença grande lá na frente. Isso acontece na nossa região, que é muito fria também. Aqui, por exemplo, nas áreas altas, o pessoal tem que plantar o milho mais ou menos entre final de novembro e metade de dezembro. Então, às vezes se tu plantar, vamos dizer que o limite seja 15 de dezembro, tu plantou no dia 18, tu pode pegar uma geada lá na frente. Então, vocês aí também, o limite é pequeno, mas dá para tentar trabalhar dentro desse limite, não plantar tudo uma vez. Vamos dizer que o limite de vocês seja um mês de plantio. Um primeiro terço nesse comecinho, o segundo no meio e o terceiro no final, dentro desses 30 dias. Isso aí, uma dessas ajuda bastante. Claro, dentro do que é possível o pessoal fazer no seu ritmo do dia a dia. Na Paraíba também, até aqui o leste, vem chuva, todo esse vermelho aqui, é um bom volume de chuva. Começa a voltar a chover aqui também na Sealba, desde o litoral até a divisa Piauí, em Pernambuco, com mais chuva na metade oeste do sertão. Na metade leste do sertão, a Gréste, zona da Mata e litoral, também tem chuva. Até onde enterrar os burros nessa região aqui, também começa a ter. Aqui na parte norte da Bahia, norte e nordeste da Bahia, o Cisal, já teve alguma chuva. Acho que quinta-feira já teve uma chuva boa. Hoje pode ter mais um pouco, no fim de semana também. Aqui, muita chuva na Bahia. Pegando aqui Salvador, vai ficar atento. E aqui, metade oeste da Bahia, muita chuva. O pessoal está reclamando. Eu estou só esperando. Muita gente aqui, ah, está chovendo bem, mas está tudo vazio. Gente, os modelos não vão errar de maneira tão grosseira. Estão dando muita chuva. Pode atrasar, pode. Ah, não deu em novembro, não deu em começo de dezembro. Está atrasado. Mas uma hora essa chuva vem e pode trazer problemas. Aqui está indicando muita chuva nessa parte aqui. E já agora, nessa segunda quinzena de dezembro. Agora do dia 15 e 16 para frente. Assim como todo o centro-norte de Minas Gerais. Olha que anomalia. Todo o nordeste praticamente muito acima da média. Aqui acima da média, que começa a aparecer. Dentro dessa área aqui, vai aparecer. Se vocês olharem lá o centro-oeste, vocês vão ver que no mês de janeiro, essa região aqui fica bem vermelha. Significa o quê? Que dentro dessa área aqui, pode ter um veranico entre 5, 10 de janeiro a 15 e 20 de janeiro. Provavelmente. Não dá. Eu não acredito num veranico severo. De ficar 18, 20, 22 dias direto sem chuva. Não. Acho que vai ser uma diminuição da chuva. E claro, 8, 12 dias sem chover, até acredito que fique. Então, principalmente essa região aqui. Essa área aqui do centro-norte de Tocantins. Sul do Pará. Essa área aqui do Mato Grosso. O sul do Maranhão. O oeste do Piauí. E esse cantinho aqui da Bahia. O restante está indicando chuvas bem acima da média. Concentrando, principalmente agora, na segunda quinzena de dezembro, começo de janeiro. Tu vê que aqui, olha o valor da chuva aqui. Não é muito. Mas é em torno do verde, o escuro para o azul. Aqui, olha. Aqui está normal. Olha aqui, está normal. E a chuva é muito maior do que aqui. Por quê? Porque a média aqui é alta. A média aqui ainda é baixa. Então, vamos dizer que a média aqui seja 30, 40 milímetros. Talvez chuva 60, 70. Não é uma chuvarada. Claro que dentro dessa região vai ter locais que podem fechar esse período com 150, com 200. Outros com 20, outros com 30. Não é aparelho. É uma média. Então, aqui significa que toda essa região aqui vai chover bem. Dezembro e janeiro está indicando uma chuva excelente no Ceará, no Piauí, na metade norte do Maranhão. Boa parte do Elefantinho, no sertão da Bahia como um todo, mas principalmente o sertão. Também o Pernambuco, todo o Pernambuco, principalmente o sertão. A região da Cea Alba, toda a Bahia com muita chuva acima do normal. Principalmente aqui, a parte sul, sudoeste, extremo sudoeste da Bahia e o centro-norte de Minas, Espírito Santo. E essa parte aqui, sul de Tocantins e Goiás. Então, as capitais têm que ficar atentos em Salvador, pode ter problema. De repente, Fortaleza pode ter problema. São Luís, alguma coisinha, alguma bomba d'água. Não dá para descartar entre Natal, João Pessoa, Recife. Maceió, nem tanto. Aracaju já pode ter algum problema também. Teresina também, ali na região de Belém, Macapá. Goiânia, Brasília. E olha aqui, quando pega o período todo. De hoje até o dia 29 de janeiro. Muita chuva. Todo esse lilás aqui é valores de 400, 600 milímetros de chuva, toda essa região aqui. Então, tu vê que chove bastante no Maranhão, no Piauí, todo o oeste e sudoeste e sul da Bahia, Minas Gerais. E mesmo aqui, praticamente a chuva vai ser bem significativa, mesmo nesse canto aqui do Nordeste. Todo o Ceará, esse aqui, é o período todo, de agora até final de janeiro. Uma boa parte dessa chuva aqui, ela vai vir mais concentrada. Esse é o perigo. Pode ter um período nessa área aqui, pode ter um período aqui na região de Irecê também, como eu já falei no vídeo do Centro-Oeste. Em Irecê pode ter um possível veranico entre 5, 10 de janeiro até o dia 10, 15 ou 20 de janeiro. Pode ter um período aí de pouca chuva. Para alguns vai ajudar na colheita. Para outros talvez atrapalhe um pouco, dependendo do estágio que tiver a cultura. É a única região que talvez dê algum probleminha aqui na Bahia. E esse cantinho aqui da Bahia, esse cantinho aqui do Piauí, esse canto aqui do Maranhão e toda essa área aqui do Tocantins, Mato Grosso, sul do Pará e norte de Goiás. Aqui continua chuva e toda essa área aqui com um bom volume de chuva. De maneira geral, no Grande Atacado, no Nordeste vai ter uma excelente estação chuvosa, início de estação chuvosa, meio de estação chuvosa. Alguns que deveriam estar mais secos, vai continuar mais para chuva do que seco. Enfim, de maneira geral, o Nordeste vai ficar numa situação muito boa. Aqui que eu digo, ó. Aqui, ó, o período completo vai ficar abaixo da média nessa região aqui, mas a média é alta. Olha aqui, ó. Fica bem abaixo da média, mas olha a média de chuva que vai ter. É uma chuvarada. Vamos dizer que isso aqui seja, vamos dizer assim, sei lá, 500 milímetros. Isso aqui vai ser, talvez, metade da chuva. Vai chover, talvez, 250, 300 milímetros. Se não ficar mais do que 18, 20 dias sem chover, sem problema. Pode até ajudar. Melhor ficar um pouquinho abaixo do normal do que o excesso, que o excesso também atrapalha. E o Nordeste inteiro, bem acima da média. Só aqui, ó, essa região aqui que preocupa um pouco com algum possível veranico um pouquinho mais comprido e uma pequena chance nessa área aqui da Bahia. Mas de maneira geral, todo o Nordeste vai ter chuvas bem acima da média. Significa alguns transtornos em algumas áreas da região. Por isso é sempre bom verificar como é que está o barreiro, como é que está o açude, como é que está aqui para quem mora muito perto de rios. Aqueles problemas habituais quando chove demais. Nas grandes metrópoles também, aqueles problemas crônicos de morros, de embarrancos, enfim, tudo mais. Está indicando uma excelente estação chuvosa no período Nordeste agora de metade de dezembro a final de janeiro, já podemos dizer início de fevereiro. Está uma situação muito, muito boa. Preocupando também aqui em Minas, a bacia do São Francisco vai estar excelente nesse sentido. E na temperatura, aquilo que eu falei, como ele está indicando o veranico nessa área aqui, não indica temperaturas acima do normal. Significa que talvez o veranico não seja tão acentuado. Pode ter nebulosidade, uma redução da chuva, um período não tão longo sem chuva. Isso é um bom sinal, mau sinal se isso aqui ficasse acima da média. Como não está indicando, está indicando menos quente e já é uma situação boa. Nessas áreas aqui mais altas, entre Minas, Chapada e Amantina, algumas áreas de serra, cidades altas do Nordeste, talvez até um friozinho tenha. Nas outras áreas é um refresco. Pelo menos aquele calorão exagerado é pouco provável. Então vamos torcer para que dê tudo bem e que o excesso de chuva não traga problemas grandes, como tivemos ano passado em algumas áreas da Bahia. Aquela região que foi atingida é bom o pessoal ficar com, vamos dizer assim, com as barbas de molho para evitar qualquer surpresa desagradável. Não deixe de se inscrever, acompanhar o nosso canal, aqui os nossos parceiros também, se inscrever, dar o like e vamos torcer para que tudo dê certo. Amanhã a gente vai atualizar a laninha e a previsão de 15 dias. Um abraço a todos, da Climaterra, Ronaldo, Coutinho.